rapaz eu tô quase terminando aqui galera falta só um pedaço aqui embaixo aí eu sei como é que como é que tá o serviço mano oi Stalin como é que tá o serviço aí eu vi que não é tá fora do ar aqui rapaziada mas não tem como desse jeito aí como é que conversa no rádio com os caras desse não tem como aí ele tá com dele isso aqui na rapaz eu vou ter que jogar isso aqui no mato viu homem ó a minha parte eu terminei aqui rapaziada ó já fiz um corte aqui ó e Fabinho deixa eu montar no teu trator um pouquinho mano pode trabalhar no meu então sistema troca-troca de novo mano eu adoro eu adoro rapaziada para quem não sabe rapaziada o sistema troca-troca é um sistema feito pelo sindicato que nós estamos elaborando aqui no farm né Renan é tipo isso exatamente homem ó hoje eu vou trabalhar de 710R que delícia estaria e eu vou casar casar beleza eu vou trabalhar de pulmão aonde que eu tirei casar vai casar homem é mais assim deixa eu só ativar o GPS deixa eu só ativar é o laser é o laser pau né é o laser pau mano aonde que eu tirei casar velho olha lá quero ser pra você é que você tá querendo casar homem tá querendo casar eu vou te envolver eu não só risseu vamo a hora vai desligar esse rádio aqui mano que esse rádio tá com problema tá com problema hashtag problema com era pesada hoje vai ser a hashtag tá ó ó ó para quem não tá entendendo nada você que está de paraquedas aqui nos nossos canais rapaziada basicamente a gente tá continuando o serviço de ontem então quem perdeu o vídeo mano a gente começou de destruir a gente tá fazendo uma destruição que a gente cansou de mexer com um choupo né Stalin não tava dando bom né cara não aguento mais ver isso aqui na minha frente mano será que hoje acaba com certeza vai acabar porque ó não é só não peraí homem peraí deixa 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 eu falar eu já não aguento mais levar pau homem que eu tô aí eu vou te cantar viu já chega de tanto pau nesse negócio aqui ó já levou demais já uma coisa e não além de não tá rendendo nada ainda não tá pagando bem então mano mete o agrado por cima dos pau tudo aí é verdade a minha piada que a minha piada era assim você falou que não sabia se acabar né mas se não acabar depois já tomar entendeu essa que ia ser minha piada essa é uma piada bem bom ah Fabinho vai a merda homem entendeu esse jeito não tem jeito não aí eu vou como é que esse negócio aí não toma aí que não toma longe longe de nós mas que que é isso rapaziada pelo amor de Deus homem tá falando bem sério Renan pra pra oito de de chopo tipo assim como que aquela máquina aquela aquela máquina chifruda amarela lá só tem aquelas duas linhas lá demora para colher mas nós começamos aqui eu acho que nós não temos aqui nem 15 minutos passando a grade e já foi quase todo o campo aqui ó olha aí ó ó tá com três bruto aqui rapaz trabalhando com baldão pau aça-pau aqui tudo aqui homem como é que não vai destruir também uma beleza né para construir é complicado é para construir mas para destruir com mais rapaziada tá precisando destruir sua fazenda Cris Renan Style links na descrição é eu aí ó divulgação aí e para nós viu se eu oi 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 Fabinho ó ó oi oi que que isso aí eu estou com GPS vocês dois estão enroscado aí homem eu tô com GPS ativo nada a mais deixa eu passar homem eu acho passar galera eu não acredito vai acabar os pau mano tá aí ó tá pegando história vai não chega perto de mim do tá sob o risco, tá sob o risco. Chega perto não. Vai homem, vai! Pera rapaz, pera rapaz, seu trabalho ator. O seguro de vidro de vocês tá em dia? Tá em dia, tá em dia. Seguro de vidro? De vidro? Ah não, agora eu lembrei dele na cadeira assim, ó. Mano, eu juro por Deus, você falou de vidro, véi. De vidro. Não, eu te juro por Deus, homem. Fala galera, olha o que que tá falando. Mano, eu não acredito que você falou de vidro, mano, eu não acredito, véi. De vidro é um mito, velho, de vidro é um mito, mano, eu adoro de vidro. Ah, eu não falei de vidro não, mano. Quem assistiu de vidro aí? Eu juro por Deus, mano, você falou de vidro, véi. É. Será? Foi, mano. Foi que eu entendi, tá ligado? Mas se vocês querem fazer algum projetinho do Prime aí, mano, tá ligado? Pode chamar. Deixa o sub do Prime no no Twitter. Sabe o que eu vou fazer projetinho? Ah, você até enrolou, mano. Sabe o que eu vou fazer projeto? O que? Eu vou pegar o extrator e vou enfiar na tua cabeça, você vai ver. Beleza, beleza. Ó, eu vou pegar agora aquela parte aqui de cima, mas tá ali. E você vai fazendo aqui debaixo, tá? Beleza. Aí vai ficar um John Deere em cima, o Casey no meio e o outro embaixo, entendeu? Aí já era. Ô, seus loucos na cabeça. Onde vai pôr esses trator agora? Fala pra não aí. Não vai continuar aqui, ó. O que o trator agora, rapaz? É tudo comparar aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, você ainda precisa ficar o cara ainda, véi. Passar cal? Com o C? Ô, pau, que dá trabalho, viu? Tá louco. Ah, esse dá, hein? Isso aqui me lembra da minha época de infância, rapaz. Ô, dá, véi. Eu saio da frente, ô, senão eu levo vocês juntos. Vai parar. Ô, mas vai passar tudo... Mano, precisa passar tudo aqui mesmo? Vocês estão zoando? Precisa, pô. Precisa? Mano, eu achei que vocês estavam zoando, véi. Enfim, eu não conheço aqui. Nós é trabalhador, né, Staley, ó. Vai aqui. Ô, uma bolinha de golf aqui no trator. Ah, bolinha de golf? Bolinha de golf. Ah, não, essa aqui é de tênis. Essa aqui é de tênis, não é de golf, não. É de tênis. Mas achei que era de golf. É o que eu gosto de bolinha de golf. Não sei o que era. Mas tinha que colocar... Mas tinha que colocar o Renanzinho também nos outros trator, né, mano? Você concorda? Eu acho. No case ia ficar legal. Ih, é boa. Tem que colocar em tudo. Uma sacote, né? Eu queria fazer um negócio no caminhão do Renan, mas eu fiquei com dó dele. Eu não fiz, véi. Eu não fiz. O que você ia fazer? E eu ia alterar... Não, eu ia alterar a luz do caminhão do Renan pra quando de noite refletia na parede aparecia um monte de foto da bicha muda, mano. Eu falei, não, deixa aqui. Eu não vou fazer isso, não. Beleza, mano. Olha a maldade no coração dele, véi. Ah, eu não fiz isso, não. Ah, deve que ia ficar muito bom. O que você não fez, mano? Já pensou que bonitinho na hora que ligava a luz aparecia um monte de bicha muda assim refletindo, véi? Que bonito que ia ficar. Eu ia pegar... Mano, eu juro por Deus que ia te dar umas porradas, véi. Dá moral, mano. A desgraça de saber editar mod é que a gente só fica fazendo bosta ao invés de ajudar a comunidade. Dá pra você fazer uma miniatura e colocar em cima do painel dele. É, também, Renan. Olha, mano, eu ia falar de fazer uma miniatura do Instagram, mas não tem como. O meu nariz dele é muito grande, vou ocupar tudo do trator, uai. Mano, era tão bom editar mod em 2012, mas mudou bastante, hein, Style. Mudou bastante os mods de lá pra cá. Cara, é verdade, hein, mano. Os caras vão só mexendo, mexendo, mexendo e... É, e uma hora quando vai ver, já foi. Larissa de arma. Ó, Fabinho, calma, Fabinho. Ó, só sei que a parte de baixo tá quase acabando. No meio do mato não, homem. Não, é que eu sou filho do mato, sou criado na arossa, entendeu? Ó, Fabinho, só uma coisa, Nominho. Oi. Era pra nós destruir os pau, mas os pau é aquele de cima, né, esse chope que é mais fino, mas essa grade não corta árvore. Não corta árvore, não. Ah, mas vamos fazer um... Não, não vou falar isso. Mas vamos dar um jeito, né, de arrumar. Quase que eu falei que ele ia fazer um projeto pra derrubar as árvores, véi. Eu fiquei quieto. Fazer um projetinho das árvores? Foi um projetinho das árvores, pai. Aí já era. É resort tudo. Caramba. Ô, rapaz, calma aí. O que? Ô, Stanley do doze lá embaixo. É, mano, eu tava só acelerando, ó. Eu sei que eu tenho que tirar as forrageiras de novo. Ó lá, ó. Que bacana. O que, ô, Regina, que você falou, rapaz? Ô, rapaz. Não, rapaz, é que quase que eu caí dentro da vala ali com o trator e tudo, homem. Ah, sorte que não foi a cadeira, né, Stanley? Ô, pai, peraí. Ô, bota errado isso aqui, ué. Que que tá dando esse GPS aqui, rapaz? Vou picar bala nisso aqui, ué. Tá deixando o file ali por quê? Olha lá, hein. Vê legal, hein. Uma pergunta. Esse 7-210 aqui é do Stylão? É. Meu. É dele. Curti, velho. Gostei dele, mano. Muito bom. Ué, esse é top, hein? É, ele tem os bagulho high-tech que tá escrito aqui, ó. Ele tem wi-fi. Tem... Tem tudo, ó. O wi-fi? Não é o high-tech, não, homem. Ô, rapaz, então vou... Ô, vou pegar ele pra mim, então. Vou virar vagabunda e vou ficar na high-tech o dia inteiro. É, só que agora o Stylão falou agora de high-tech. Tipo, não é pelo nome, Stylão. Tá escrito high-tech no painel dele. Putz, escrito high-tech, tá ligado? Ah, tá. É high-tech mesmo. Não, na verdade, é high-tech que tá certo. Se falar high-tech. Sabe o que eu lembrei do tech aqui agora? A tua cadeira. A tua cadeira quebrou, mano. O tech-tech. Nem fala, velho. Nem fala. Vocês viram o tomo que eu tomei ontem no vídeo, mano? Não fui pra trás? Ontem, não. Ontem, ontem, mano. Nossa, velho. Mano, mas eu tomo uma notícia boa, Fih. Essa daqui, essa daqui, essa aqui tá sendo a última, a última gravação com essa cadeira. Não, depois a do Jatobá, a do Jatobá. A última gravação vai ser hoje à tarde com ela. Só isso que eu posso dizer. Aí vai acabar a sua frente. Eita, pai. Te dá uma cortada aqui. Essa cadeira aqui, eu vou soldar ela, eu vou dar ela pra meu irmão usar pra estudar. Essa aqui. Coitado. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Não, mas ela é boa. Ela é boa. É só soldar, Renan. Ela é boa. Pô, pega que compra uma nova pra tua irmã, pô. Vai dar coisa alimentada, homem. Ai, dinheiro. Ah, você é rico, homem. Tá falando o quê? Ai, tá rico. Ô, Renan. O Fabinho fica fazendo hora extra todo dia na esquina da casa dele. Ele não tem dinheiro pra comprar cabelo. Verdade. Tá todo dia lá na esquina, lá, fazendo hora extra. Vai falar que não tem dinheiro um homem desse. Vai, aonde? Eu devo até... Contrate. Ó, ontem, na hora que eu fui tomar banho, aí eu senti um buraco a mais. Eu fui ver até minha cueca tá furada. Entendeu? Ah, beleza. Beleza. Contrate a Fabiana Grunitzki. Beleza. Um dia é a Fabiana e de noite é a Fabiana. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou falar igual o Tiringa agora, te arrombar. Ô, ô, Stanley. De dia ele quer ovo e de noite quer banana. Ah, tá bom. Tá bom. Mas não é verdade, Stanley? Barba, barba pra vocês também. Tem de nada, eu nunca nem vi. Não, mas é porque você chamou ele de Fabiana, entendeu? Ah, tá. Agora você junta tudo. Você vai entender. Entendeu, entendeu. Uau. O meu GPS, o que que está funcionando aqui? Tá em boa. Mano, que barulho foi esse, velho? Qual? Que barulho? Parecia o barulho de um peido, mano. Na onde? Peido? É. Ô, Putina, tá trabalhando. Escuta. Caramba. Ô, mas isso aqui tá errado. Não, mano. Eu vou fazer isso aqui em manual, mano. Eu vi, velho. Tem coisa errada aqui, mano. Esse GPS aqui tá errado isso aqui, viu? Olha lá, ele tá deixando falha, mano. Tá entendendo nada disso aqui, não. Mano, o Putina voltou de férias, Estalho, Putina. Entendeu. É, ele tava de férias já. Quantos dias já? Há tempo, hein? Rapaz. Deixa eu dar uma buzinada pro meu colega. Bom dia, Tonhão. Aô, Tonhão. Bom? Bom? Aí depois de falar bom dia, amor. Bom dia. Eu não vou nem buzinar com a buzina dessa aqui, ó. A buzina. Ó. Opa, bom, Tonhão. Pelo amor de Deus com esse trem aqui, velho. Buzina de moto. É. Ah, eu tenho que pôr uma buzina de trem aqui, igual que eu faço aqui em casa. Eu vou arrancar a buzina do caminhão dele. Eu ia perguntar, vocês precisam de alguma buzina? Eu tenho que vocês querem. Vocês precisarem de buzina. Vocês estão fracas. A tua buzina não quer não, eu quero estar buzando, pode ser? Não resolve o problema da buzina. Ô, 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 ô Susbandelouco. É melhor não deixar essa coisa de buzuna, buzina pra lá? Buzu. E finalizar por aqui, homem? Porque, né? Já acabou uma... Não, mas eu... Eu não quero finalizar por aqui. Um negócio dos pão aqui, que eu nem cês falo aí. Eu quero finalizar lá pelo Stalin. Ah, não. Beleza. Então vai dar com ele lá, rapaz. Tá louco. Por aqui eu não quero finalizar, só lá pelo Stalin. É junto com ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu? Estela quer ficar pertinho do seu, homem. É. Só não conta pra mim aí, Fabinho, depois. Tá. Beleza. Tá bom. X9. Eita, pega. Então é isso aí, rapaziada. Fique com Deus e um forte abraço pra todo mundo. Fui!